Como é que pode um caboclo lá do mato Tão humilde e tão pagado, tanto sucesso alcançaram Por certo eu sou um ser iluminado Que nasceu predestinado a cantar e encantar Esta plateia feito ouro e reluz Com aplausos que conduz nessa estrada de alegria Cada vez mais devo tirar o meu chapéu Para o público e para o céu Que me exalta a noite e dia Raízes do campo são esses versos caipira E tanta gente admira Mas eles não são só meus Raízes do campo pra compor Fui ajudado e confesso emocionado Que o meu parceiro é Deus Obrigado meu Deus Por mais um dia de luz em nossa carreira Como é que pode um caboclo lá do mato Tão humilde e tão pagado, tanto sucesso alcançaram Por certo eu sou um ser iluminado Que nasceu predestinado a cantar e encantar Esta plateia feito ouro e reluz Com aplausos com a cantar e encantar Com aplausos que conduz nessa estrada de alegria Cada vez mais devo tirar o meu chapéu Para o público e para o céu Para o público e para o céu Que me exalta a noite e dia Raízes do campo são esses versos caipira E tanta gente admira Mas eles não são só meus Raízes do campo pra compor Fui ajudado e confesso emocionado E confesso emocionado Que o meu parceiro é Deus Raízes do campo são esses versos caipira E tanta gente admira Mas eles não são só meus Raízes do campo pra compor Fui ajudado e confesso emocionado Que o meu parceiro é Deus 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 Obrigado.